Campo das Crianças Olá, eu sou a Elis e essa é a Eva Você está assistindo Campo das Crianças Estamos indo a uma feia assombrada Está pronta, Eva? Vai ser legal! Vamos lá! Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com seu batão Fez um feitiço doidão Então surgiu um monstro Que estava se arrumando Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas O lobisomem mostrava seu dente canino E olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia Que de fome ruia a unha Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Uma feira mal assombrada Com morcegos e mortos vilos O zumbi soltou um arroto E um barro bem cheiroso Então surgiu um vampiro Que acendeu uma fogueira Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada 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 Quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Aí vem eles, esqueletos batendo os ossos Dão uma voltinha, chacoalham o esqueleto e giram o pescoço Vem aí os toques que não vão pegar você Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Lá vem ela, vestida como bruxa e o chapéu lilás Na sua vassoura ela vai voar, vai te deixar pra trás É Halloween, essa noite não tem fim Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Lá vem ela, uma velha múmia toda enrolada Muito engraçada quem está com ela Sua cabeça vai cair E quando esteja feliz Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Você vai se sentir feliz Estamos no Halloween Para conhecer e fazer amigos E quando conhecemos cada um Você vai se sentir feliz Compo das crianças Inscreva-se para assistir mais Tchau, tchau, tchau E aí Tchau